Gente x4 Gente x4 Gente x2 Não tenho medo, não tenho medo, não tenho medo Não tenho medo, não tenho medo Deixar de ser incubado que eles vão enlouquecer Só falta essa pironha que ele tem dentro de daqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.